O Atlético conquistou neste sábado a sua sétima vitória no Campeonato Brasileiro, a quinta fora de casa. Léo Chou marcou para o Ceará. O Atlético, o Dragão, empatou com o Jean de Pênalti e virou com o Robertson. Estou aqui ao lado do Tim, craque Tim, que comentou esse jogo. Como é que foi essa vitória do Dragão, Tim? Foi muito importante essa vitória do Dragão, André. O primeiro tempo, o Dragão não fez uma grande partida, demorou a encaixar a equipe, mas já terminou melhor do que o Ceará no primeiro tempo. E mesmo não fazendo essa grande partida, teve as melhores oportunidades no primeiro tempo e o goleiro Richard do Ceará já tinha sido destaque. No segundo tempo, o Atlético volta melhor e, nesse momento, leva um gol de contra-ataque. E aí o Atlético dá uma sumida no jogo, mas aí vem as substituições do técnico Marcelo Cabo, que foi o grande destaque da partida e o time melhora, consegue fazer o gol de perante uma boa jogada do Zé Roberto. E aí, já aos 44 minutos do segundo tempo, o Robertson acerta um chute de fora da área e consegue essa grande vitória e merecida pelo desempenho, principalmente no segundo tempo da equipe do Dragão. Impressionante, hein, Tim? Cinco vitórias fora de casa. Quarto melhor aproveitamento como visitante. Está devendo em casa, né, André? Agora tem mais uma oportunidade na próxima rodada de vencer em casa. Fora de casa, o Atlético faz um futebol muito bonito, muito consistente. É um time que joga o tempo todo, que tenta a vitória o tempo todo. E, mais uma vez, diante do Ceará, foi assim. Um time que foi para frente, que hora nenhuma se escondeu e buscou a vitória o tempo todo. Méritos também do Marcelo Cabo. E as substituições do Marcelo Cabo surtiram muito efeito. O Robertson entrou e fez o gol. O Elton Rato entrou bem. Matheus Vargas entrou muito bem. E aí o Marcelo Cabo fez uma mudança. Adianta o Marlon de forma até surpreendente para ser aquele meia de armação. E deu certo. E o Atlético realmente mereceu vencer. E o próximo Jogo do Dragão será nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, no estádio Antônio Ascioli contra o Fluminense.